A Vida Passa 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 civilização. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização. A criança cresce, o homem morre, no progresso, dinamismo, cultura. A criança cresce, o homem morre, no progresso, dinamismo, cultura. Sol aquece, lua inspira, flor pura maravilha, pura maravilha, pura maravilha. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização. A vida passa, o tempo muda, a vida passa, na cidade civilização.